Para aqueles que ingenuamente ainda acreditavam que a política em uma das mais consolidadas democracias do planeta, os Estados Unidos, não tinha lances de politiquice como acontece no Brasil, o atual momento desmistifica isso. Joe Biden, pressionado pelos doadores de campanha, ou seja, pela turma do manda, quem tem grana e obedece quem precisa dela, desistiu. Notem bem, o fator preponderante foi o dólar que deixaria de entrar. Olho no olho, aqui é diferente só na teoria. Na prática, os partidos substituem os grandes doadores e mandam do mesmo jeito. O interessante é que, por essas bandas, o dinheiro vem diretamente do imposto dos trabalhadores. Mas não importa, no frigir dos ovos, quem paga o pato é a massa de manobra, ou seja, nós mesmos.